A Beleza Negra se importa, é a concessionária BMW aqui de São Bernardo do Campo e que está fazendo um sucesso enorme. Na verdade, eles vendem para o Brasil todo, porque tem preço, tem boa condição, tem um atendimento diferenciado, uma oficina maravilhosa. Você que quer comprar uma BMW, pode correr para cá. Se você quer uma moleza em BMW, corre também, porque eles têm unidades semi-novas, com quilometragem baixíssima, com um senhor preço, não é verdade, Janato? Aqui nós temos mais de 50 veículos de estoque, estevisado, nota fiscal, procedência, de 91 até 2001, eu já tenho o semi-novas 2001. Ó, só para você ter uma ideia, ele tem aqui 3 unidades, 328, modelo 2000, o carro está lindo, lindo, tem branca, como essa daqui que você está vendo, tem prata, tem preta, quilometragem baixíssima, não pressão, a gente vai contar a pressão? Não, manda, vem para cá e aqui você vai ver o preço. Estava louca para falar desse preço, gente, é de arrebentar. Se você está querendo uma BMW 328, 2000, com uma quilometragem baixa, é só correr para agulhas negras que tem. E tem muito mais, tem 740, tem 325, 540, 528, compacta, Z3. Você tem tudo? Eu tudo. Então vem, vem fazer bom negócio aqui. E se você faz questão de uma zerada, zero quilômetro, ele também tem, é claro. E ó, para esse ano, o que a gente tem de novidade, Renato? Nós temos 325, 330, todas as cores, pronta entrega, taxas excelentes, financiamento, leasing, tá? Ainda tem alguma coisa de 323, 328, que você vai me dar 50% de entrada, saldo em 24 meses, com 0,5% ao mês. Olha que maravilha. E a primeira prestação daqui a 90 dias. Que taxa, hein, gente? 0,5% ao mês? Não dá para perder. É, 540, 528, você vai me dar 60% de entrada, saldo em 24 meses, sem juros. Tem que ver correndo. E o endereço daqui é Rua Java? 201, esquina com Lucas, Nogueira H6, quilômetro 18 da Via Chieta. E o telefone? 4125-811-11. De domingo a domingo. Breve, showroom e assistência técnica em Santos. Olha que beleza. E agulhas negras em portes. Corra e aproveite.